E gravando um vídeo aqui para te manter informado sobre o WhatsApp que hoje, dia 4 de outubro de 2021, parou de funcionar, né? Você tentou reiniciar o seu smartphone, mexeu na internet, pensou também que pode ser internet móvel, alguma coisa assim, saiba que não é nada disso, o WhatsApp está passando por instabilidade no servidor. Também o Facebook e o Instagram, você pode perceber que não está funcionando perfeitamente. Entra, mas você não consegue mexer ou nem entra nesses aplicativos porque fazem parte do mesmo criador que é Mark Zuckerberg e com certeza funciona no mesmo servidor. E pelo que eu pesquisei em sites grandes, o WhatsApp já está corrigindo esse problema e deve voltar em breve hoje ainda, né? A funcionar corretamente aí. E uma alternativa é usar outro mensageiro como o signal Telegram, que nesse momento estão funcionando, né? É uma alternativa para você não deixar de se comunicar, de falar aí com os seus amigos. E bom pessoal, o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a todos e até a próxima!